Dois ícones da música brasileira reunidos para produzir uma obra de arte da música. Fagner e Renato Teixeira lançaram um novo álbum e promoveram um encontro exclusivo para imprensa e amigos. O destino de dois dos maiores artistas da música brasileira estão em sintonia desde 1973, no início da carreira musical de Fagner, que ia até o bairro de Pinheiros, no modesto estúdio caseiro de Renato Teixeira, para ouvir e discutir sobre seu primeiro disco. Numa parte de baixo da casa tinha um espaço como esse, onde eu fiz um estúdio o mais simples possível, com um gravador só. E aí que eu conheci o Fagner, que ele estava lançando o Manera Fru Fru, o primeiro disco dele. Então ele trazia a fita e a gente ouvia no gravadorzinho de rolo que tinha aqui. Até que nós começamos esse trabalho, eu tenho muitos parceiros, tenho aí já 50 e poucos anos de carreira, 50 discos, então já produzi com muitos parceiros. Agora o Renato é especial. O Renato virou assim um amigo, um irmão, o dia a dia. De lá pra cá, a amizade se fortaleceu e está perpetuada no álbum Destinos, lançado pela produtora Cuarupi. O encontro do lançamento na sede da produtora proporcionou um bate-papo com a imprensa e apaixonados por música, onde ambos puderam compartilhar histórias e contar os bastidores dessa nova produção. Maurício Novaes, Fagner e Teixeira relembraram o processo de criação. O Fagner às vezes mandava a melodia e o Renato mandava a letra separada e eu tentava ajustar também alguma coisinha que não casasse ali. Então foi um trabalho bacana. Eu me senti criando também, ajudando a criação, né? Ajustando alguma coisa. O Maurício montou isso direitinho e nós pegamos assim a música, como ela chegou pro Maurício. Depois que o Fagner me mandou, eu pus letra. Quando foi pro Maurício, a gente botou um pedacinho de cada música, antes da música mesmo. Assim que ele mandou a música. Esse é o Fagner mandando o registro dele. Lembra? Na audição, histórias de vida dos dois foram relembradas aos presentes. Os que se adoram na porta do teatro, o Eliseu com o bilhete do Menescal e ele com o bilhete do Vinícius. Tinha a mesa dos catedráticos e tinha dos funerários que eram nós, eu e o Ricardo. A gente ficava sempre à margem. Mas um dia ele passou a noite, olhou do meu lado, sempre me chamaram magrinho e falou Magro, pega essa letra. A gente estava exatamente no Mucuripe, vendo o Mucuripe. Um dia desse eu quis fazer um vídeo exatamente no local onde a gente fez. E me deu a letra. E eu peguei a letra assim do Mucuripe e botei no bolso. E aí eu fui almoçar, meus pais aqui, negócio todo mundo sentar na mesa. Quando eu sentei na mesa, bateu. E eu saí pro quarto assim, foram na porta, ficaram batendo e a música saiu. O projeto serviu também para a realização de um clássico da música. A marcante canção Romaria, de Renato Teixeira, na voz inconfundível de Fagner. Pra mim esse disco tinha um significado muito grande, porque ele abre com uma coisa que tava faltando no meu currículo. Que era Fagner cantando Romaria. Obrigado, hein, parceiro? Obrigado, rapaz. Obrigado, rapaz. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Hugo Rocha para a Rede Vida de Televisão.